Se inscreve no canal, dê o seu joinha e vamos lá! Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mesmo se não estiver, lembre-se que é só uma fase e tudo ficará bem. Tire o aprendizado de tudo. Você sonhou com jabuticaba e quer saber o significado? Então vamos lá! O significado significa melhorias, resoluções de problemas, somam presságeos que envolvem amor, saúde, felicidade. No geral, sonhar com jabuticaba é muito bom. E quem pediu este vídeo foi Maria José Dias. Um beijo para você! Então vamos lá! Você lembra qual foi o seu sonho? O que você sonhou? Para poder entender melhor o significado, você tem que entender e saber qual foi o motivo do seu sonho, se você estava comendo jabuticaba ou se você sonhou do nada da jabuticaba. Então vamos lá! Sonhar que ver uma jabuticaba. Sonhar que ver uma jabuticaba significa nascimentos, significa que alguém vai chegar na tua família, significa que alguém vai habitar o mesmo teto que você. Sonhar que ver jabuticaba em sonho é um nascimento, são coisas boas chegando para você, laços fortes, coisas boas, é um tempo muito bom. Sonhar com o pé de jabuticaba, a jabuticabeira, se você sonhou com os pés de jabuticaba significa amor chegando, significa que alguém quer ser seu parceiro, sua parceira. Presta atenção naquela pessoa especial que vai vir para você. Cuidado também com traição, veja quem é a pessoa para não cair nos lábios de qualquer pessoa, na lábia de qualquer pessoa. Mas isso é sonhar com o pé de jabuticaba significa que uma pessoa quer ser seu parceiro. Já que se você tem uma relação com alguém há muito tempo, significa que as coisas boas vão chegar para você, mas tenha cuidado para não se entregar a uma nova paixão assim, porque você pode ser traído. Sonhar que está colhendo jabuticaba, se você estava colhendo jabuticaba significa algo muito bom no amor. Significa felicidades, ótimos indícios, relacionado a momentos afetivos. Pode também seguir que um novo relacionamento possa chegar na tua vida. Seja uma pessoa que você vai gostar muito, então semeie e você vai colher aquilo que você planta. Por isso o amor, é preciso ter um jogo de cintura. Sonhar que come jabuticaba indica que sua vida vai se transformar. Significa que coisas boas vão chegar na tua vida, pode ser um carro, pode ser uma casa, você vai ter alguma coisa muito boa, que aquilo que você tanto queria vai acontecer se você sonhou que come jabuticaba. Sonhar com jabuticaba graúda, se você sonhou com aquela jabuticaba graúda, significa bons presságios, significa realizações de sonhos, significa coisas boas para você. O tamanho da fruta importa, pois esse é o propósito do sonhador, que você estava comendo, ah, comendo não. Você viu aquela jabuticaba graúda, significa realizações de sonhos, significa bons presságios, e isso vai se tornar real logo, logo. Já sonhar com jabuticaba pequena, significa momentos não bons na vida amorosa, significa que está passando por transformação em sua relação, preste muita atenção, cuidados para evitar briga. Sua relacionamento está com aquela fase meio complicadinha, então veja o que é melhor para você, na seu relacionamento, e não se esqueça que você nunca está sozinho, entendeu? Sonhar com jabuticaba podre, significa problemas no relacionamento amoroso, significa que o seu casamento, o seu namoro está mal, vai passar por alguma transformação, você tem que tomar atitude para solucionar esses problemas do seu coração, porque a derrota ou o sucesso do ocorrido, dependerão de sua força de bondade, e de vontade. Sonhar com jabuticaba azeda, significa que aqueles planos que você estava planejando, não está muito bom, não está da forma que você imaginava, então veja o que é melhor, para você transformar esses planos, para chegar a ser realizado, concretizado o seu projeto, você tem que melhorar a sua ansiedade, ver como solucionar, e ter paciência, pois você está passando por um momento, que você tem que ter a melhor postura, para que tudo fique bem, no final. Se você sonhou que comprava jabuticaba, isso significa que vai melhorar o seu relacionamento, se você está solteira, vai encontrar uma pessoa, se você namora, pode vir um noivado, ou um casamento, vai melhorar o seu relacionamento, vai ter harmonia, paz, tranquilidade, coisas boas vão chegar para você, então o seu relacionamento vai ficar muito bom. Se você gostou do vídeo, é só se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar o seu joinha, porque assim você vai ajudar o canal a crescer, cada dia mais, fazer novos vídeos para você, faça igual a Maria José, dê aí seu comentário, pergunte-se sobre algum sonho, eu sempre respondo para vocês, tenha nossa playlist de sonhos, é só você clicar lá, que tem muitos significados do sonho, você vai gostar, se inscreve aí no canal, dê aquela força, obrigada e até o próximo vídeo, valeu! Inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários, assim você vai estar ajudando o canal a crescer, obrigada e até o próximo vídeo!